Bom dia, boa tarde, boa noite, gente linda. A natureza com a sua flora e a sua fauna para abastecer o ser humano. Por isso, devemos preservar a natureza, porque é ela que nos dá todo o alimento. A água, o vegetal, o ar que respiramos, tudo, tudo, a chuva, tudo faz parte da natureza. A natureza é sábia e pródiga. Preservemos a natureza, minha gente, amiga. A natureza é sábia e pródiga. 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 Amém. Amém.